e fala galera carlos na urinária mais uma vez semana passada eu fiz um vídeo fazer uma introdução essa parte de muito simples eu falei sobre velocity é um conteúdo que é importante vocês saberem hoje a gente vai ver na prática vai aplicar alguns exemplos tá quem não viu esse vídeo de velocity e acha que é interessante ver não tem certeza se conhece o conteúdo clica aqui no card e vai lá assiste depois você volta aqui beleza hoje a gente vai ver a aplicação prática a gente vai fazer um naipe de metais eu não vou trazer muitas notas para se ampliar mas eu vou fazer um naipe com poucas notas com poucos arquivos wave pra gente ver o multisample aplicado de algumas formas diferentes no molde x esse vídeo também serve para usuários de montagem beleza quem ainda não assinou meu canal se você assistiu vídeos meus frequentemente ainda não assinou cara me ajuda assim o canal ativo o sininho para você receber as notificações compartilha seus amigos teclavistas também é interessante eu preciso que esse canal cresça é para que eu consiga manter uma frequência melhor de vídeos né hoje eu tô tentando manter uma frequência semanal mas ainda não consigo garantir um dia certo é o canal crescendo eu posso vir a colocar duas vezes na semana trazer mais conteúdo ele me ajudem como conseguirem deixa o joinha também esse joinha serve para um monte de coisa serve para o meu vídeo subir nas pesquisas e eu atingir outros públicos beleza então vamos nessa sem mais delongas vamos para o vídeo vamos começar galera eu inicializei totalmente o meu destino vocês verem que está tudo do zero fiz o backup é claro antes tá como é que mostra você está inicializado vem aqui na categoria tá e vou colocar aqui o user fazer a do user fora isso eu carreguei inicializei todos os times que eu tinha né e fiz uma carga de uma live que eu criei não sempre roubou só com alguns sempre sempre os de metade já aqui dentro que eu vou usar para complementar o que a gente vai fazer para não ficar tão lento tá totalmente aqui o que tem aqui dentro já são ampliado só para vocês terem ideia ele tem alguns elementos ele tem só só aqui ó no outro parte tem bone bone do trompete do sax ele tem um trompete e tem um shake e tem um sax quando você se amplia dentro do sempre robô você pode até você pode criar até oito partes em um programa ele joga tudo dentro de de um programa com dentro dos oito elementos não quer não quer dizer que eu vou usar dessa forma tá mas eu tenho esse sempre usa aqui dentro para usar mas não vamos parte dele tá então vou pegar uma categoria inicializada aqui vou editar minha parte tá você tá achando que eu tô fazendo muito rápido e você não tá entendendo como é que eu tô fazendo assiste lá meu vídeo de tutorial de performance tá performance set list vou deixar o card aqui mas você tem que chegar nessa tela né a partir de adição do elemento 1 quando eu inicializo o timbre ele tem um tipo de piano né e eu vou criar agora uma nova waveform beleza vou lá dentro do meu flash da pasta sem post eu criei aqui uma pasta que deve estar em metais deima alguma coisa assim e metais e aí e aí e aí e aí e aí e aí o demo multisample metade aqui eu deixei algumas coisas deixei algumas amostras de sax algumas amostras de trombone algumas amostras de trompete de trompete e um shake porque que eu deixei algumas amostras e não todas as amostras porque vocês vão ver que o processo não é tão rápido e se eu deixasse a amostra de todas as notas seria muito lento fazer tá então então vamos lá eu tenho três notas aqui é de sax vamos começar a importar primeira nota aqui ó é um lá três tá vendo vou dar um enter para importar e ele tá importando a nota ele vai importar a nota só que eu vou entrar lá no edit waveform para gente trabalhar isso aí tá primeira coisa lembra dos conceitos que eu falei na última aula é o center note o velocity e o note limit se você não assistiu o vídeo de velocity e não conhece esses esses termos que eu estou usando vai lá assistir depois volta beleza primeiro lugar o center note dessa nota é a A3 ele não reconheceu tá mas beleza é A3 eu já acertei a center note e agora eu vou o note limit eu tô deixando da A3 para A3 significa que ela só vai funcionar quando apertar essa nota quando apertar outras notas nos arredores dela não vai funcionar qualquer teclado de multisample por padrão por padrão ele tem a funcionalidade de se você quiser ele já estender essa nota ele já faz a parte de afinação então se eu disser que até A3 ó ele automaticamente já pega essa wave que eu coloquei aqui e vai jogando a afinação para cima né é óbvio que se você pega uma nota e que quiser fazer com um único wave fazer o teclado todinho você vai ter perdas muito grandes né então não é recomendado fazer isso para hoje eu vou começar deixando desse jeito aqui cortei o A3 só no A3 tá eu vou dar aqui um add key bank para adicionar um novo cara vou adicionar o A3 vou botar o D4 agora vou vir na center note dele dizer que é D4 para fazer dessa forma que eu fiz é simples dentro do parâmetro que você quer aperta o enter e aperta a nota tá a mesma coisa eu vou fazer aqui ó enter D3 D3 D4 desculpa então vocês estão vendo aqui no gráfico aqui eu tenho agora barrinhas tem uma barrinha tá pretinho outra barrinha é isso que eu quero que vocês vejam agora só tem essa nota essa nota com wave tá vou adicionar outro key bank agora eu vou pro D4 A4 e D5 vou deixar só essas quatro notas para a gente trabalhar sobre isso esse aqui é um A4 aqui eu vou deixar também A4 e aqui A4 eu vou adicionar o último key bank que é o D5 então vou botar aqui pelo D5 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 tranquilo eu agora vou começar a importar as notas de trombone beleza? como é que eu faço isso, Carlos? eu vou fazer eu vou mostrar pra vocês aquele modo que a gente trabalhar com multi sample dentro do mesmo elemento depois eu vou mostrar como trabalhar com o multi sample dentro de elementos diferentes, tá? Então vamos lá idk bank vou pra uma pasta acima eu vou entrar no trombone E vou importar um R3 O trombone deixei uma nota um pouco mais grave também Mas está aqui, dentro do meu KeyBank Eu não falei que é um R3? Vou pegar esse internote dele e... R3 Mesma coisa R3 R3 Beleza? Essa é uma nota nova Concorda? Então, por enquanto está sozinha Aqui é trombone Aqui é sax Agora eu vou dar um A de KeyBank E vou colocar Um A3 A partir desse momento Que eu peguei o A3 Já tem um sax dentro do A3, né? Então Essa nota aqui Deixa eu aumentar só um pouquinho aqui Ela já está soando Sax e trombone Tranquilo? Vou continuar importando aqui Beleza? Vou agora entrar Para adicionar as notas De trompete Mesma coisa R3 Vou começar Senta a nota De trompete E o A3 Beleza? Tenho essas notas aqui agora, né? Tranquilo? Tranquilo? E se vocês notarem Para cada nota dessa Eu tenho um KeyBank Aqui, ó Tá? Estou no primeiro KeyBank agora A primeira nota que eu adicionei Que é um A3 Do sax Agora eu vou dizer o seguinte Eu quero que o note limit dela Cresça um pouco Eu quero que ela venha Até o Mi E quero que ela suba Até o Si Beleza? Vou para o próximo KeyBank Do sax Foi um Ré Só que eu quero que ela venha Até o Dó Para fechar O Ciclo, né? E quero que ela vá Até O Faço Chimido Vou para o próximo KeyBank Eu quero que A nota é Lá, né? Agora eu quero que ela venha Até O Ful Sol E que ela vá Até O Si E o próximo KeyBank De sax É o D5 Só que eu quero que ela venha Até o Dó E vá até o Ré Então agora De sax eu tenho Aqui não tenho nada Daqui para frente, tá? Agora eu vou para a primeira nota Do KeyBank Do trombone Eu comecei No D3 Só que agora eu vou querer Que ela vá Até o Lá 2 E que ela vá Para cima Até O Faço Chimido, tá? Mesma coisa Eu vou fazer para as outras notas Tô no Lá 3 Quero que ela vá Do Sol E vá até O Si, tá? E por último E por último Eu quero que ela Do Dó Até o Ré 3 Então eu já tenho Na Rende agora Agora eu vou fazer com o trompete A mesma coisa Trompete R3 Eu vou pegar e jogar ele a partir do Lá 2 Para frente eu vou jogar esse trompete Até o Faço Chimido 3 Vou pegar a próxima nota de trompete Que vai começar do Sol E vai até o Si Pegar a próxima nota de trompete Que vai vir do Dó Até o Faço Chimido 4 Pegar a próxima nota Que vai vir do Sol Até o Ré 3 Até o Si E pegar a próxima nota Que vai vir do Dó Até o Ré 3 Então agora eu tenho Eu tenho alguns parâmetros Para trabalhar aqui dentro Vocês podem notar Que eu trabalhei com notas Mais agudas somente Mas eu poderia modificar isso Eu poderia trazer um sax Um pouco mais grave Para que um sax Um pouco mais grave Para dar um pouco mais de peso Para esse timbre Mas não é o foco Eu não quero entrar em tantos detalhes Mas eu vou colocar aqui Nessa parte final Um shake Vou adicionar mais algumas amostras aqui Quer dizer Eu não vou colocar nesse momento o shake não Vou colocar logo em seguida Para isso aqui Agora eu vou adicionar a categoria Que eu quero Salvar esse cara Eu quero salvar em breze Ensemble E vou chamar de Naip Video Beleza Ele ficou com 13 megabytes Tem poucas notas A qualidade dele não está tão boa Mas se a gente fosse fazer um naip De qualidade tão boa Esse vídeo ia ficar Infinito aqui Então no momento O que é que eu tenho Eu tenho a wave form Naip video Que ela está aqui Beleza? Eu falei para vocês no começo do vídeo Que eu tinha importado Algumas wave forms Vou começar a usar Essas wave forms Aqui agora Vou dar um 1 Vou dar um 6 Vou lá dentro do Metal example project Vou pegar a shake Que eu tinha falado Vamos colocar o shake Só que eu quero que o note limit Da shake Comece aqui No E5 E agora Eu vou só aceitar Acertar a oitava Que eu acho que está por aqui Aqui Beleza? Acho que ainda vai mais uma Beleza? Daqui para frente Eu quero esse shake Tá? E agora Por último Eu vou pegar esse cara E dizer Você lembra daquilo Que eu falei Que é o velocity? Né? Eu quero que ele soe Mas eu só quero que ele soe Até o velocity 100 Opa! Não vai soar Dá 115 Foi muito E aí eu vou começar A adicionar Também desse cara aqui Os falls Tá? Vou botar o false bone Isso vai até Esse resto do meio E o velocity Vai ser a partir Do 116 Então tá aqui Beleza? Vou pegar outro cara agora Peguei o false bone Vou pegar o False pitch Mesma coisa Velocity apartidor 116 E no último E no último Até o retinente 5 Vou adicionar o último agora Que é o false Também desse cara aqui False sax 116 E Beleza? Então eu fiz um timbre de multisample Com poucas amostras Onde eu coloquei aqui um Um shake Importei alguns samples Com poucas amostras E coloquei um false Com velocity Tá? Uma coisa que vocês precisam saber Uma vez que vocês importam os samples A gente precisa conhecer o conceito de envelope Para acertar alguns detalhes desse cara Por quê? Porque por padrão O envelope dele Ele vem com ataque do jeito que foi gravado É óbvio Mas o release dele Normalmente Principalmente quando você está trabalhando com timbres Que você precisa de mais tempo ao soltar as teclas O metal normalmente atende bem Mas Tem outros timbres que faltam alguma coisa Às vezes você precisa trabalhar um pouco com o release dele O que é release, Carlos? Ao soltar a nota Apertei, né? Vou dar um sol aqui Mas quando eu soltar Tá vendo em quanto tempo ele vai liberar o som? Eu vou deixar o padrão 50 E aí eu pergunto a vocês Esse assunto é interessante? Esse assunto de envelope? Vocês têm curiosidade de aprender mais sobre envelope? Se vocês tiverem essa curiosidade Comenta aqui embaixo Porque envelope é um assunto Que todo, todo tacladista deveria saber Se você não conhece Você tem que procurar saber, tá? Pra nivelar o volume O que é que eu posso fazer, Carlos? Porque o level deles estão todos com 127 Só que Você pode notar que essas amostras que eu importei Versus Versus as outras que eu tinha Elas têm uma diferença de volume, né? Então Dentro do elemento aqui Ele tem um Um bus de volume, né? Você pode usar, né? Eu coloquei mais um bus de CCB Poderia colocar um de 12 Deixar 6 E ao final de tudo, normalmente Eu coloco também Um compressor E o reverb que vem por padrão No timbre do... O meu Dx é muito alto, né? Tá bom? O cara dá uma maneirada no reverb Beleza? Esse naipe montamos agora Juntos Ele ficou com um elemento Tendo... Sendo montado por nós Nesse elemento tem Sax, trompete e trombone A gente usou poucas notas Para não gastar muito tempo E fora isso Eu coloquei Um shake Fora isso Eu coloquei o false Com o velocity A partir do 116 A gente viu de novo O conceito de center note O conceito de note limit E o conceito de velocity Só que dessa vez Aplicados na prática Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixem mais sugestões Do que vocês gostariam de aprender Eu estou pensando muito Em fazer um vídeo Falando mais sobre as cenas Do meu Dx em montagem Se vocês acham que cenas É um tema interessante Para o próximo vídeo Comenta aí embaixo Beleza? É isso aí, galera Um abração Tchau, tchau Tchau, tchau